O que é o cemitério? Já recuperamos o muro, fizemos a limpeza geral, pintura de meio fio e agora demos início à parte elétrica. Já colocamos três portes, cada um com duas lâmpadas de quatro senso, que é a lâmpada forte. E com certeza nós, até o final do mês, vamos completar a iluminação para que o cemitério fique totalmente iluminado. Agora em termos de vigilância, tem alguém lá vigiando o cemitério durante o dia? É, durante o dia, tem dois rapazes que são os coveiros, eles passam o dia, entendeu? Das sete às onze e das treze às dezessete horas. Eles não permanecem mais em casa e sim no cemitério durante o dia. E à noite, vamos ter vigia permanente, a noite inteira, para que seja bem cuidado o cemitério. E evite que os vândalos entrem e façam como antes, quebrando tudo lá, depedrando tudo. E hoje não vai mais acontecer isso, porque vamos ter vigia permanente. Agora vamos falar sobre o serviço de raspagem nas ruas e bairros de nossa cidade. E a limpeza também é fundamental. Fale para a gente o que está acontecendo. Quais ruas são beneficiadas? Serão todos os bairros ou só apenas algumas, secretário? Olha, eu não tenho em mãos toda a relação de todas as ruas. Mas a maior parte das ruas vão ser feita a limpeza, né? Como já começou pelo bairro Alaria, né? Quase todas as ruas. Onde precisar pisar, vai se colocar pisar, que fazer uma recuperação naquelas ruas que estiverem em pior situação. O bairro Anjo da Guarda também já começamos a fazer a limpeza de todas as ruas. E o bairro Anjo da Guarda é um bairro que nós vamos pisarrar algumas ruas que ainda não tem pisarra. E isso nós contratamos, o prefeito autorizou que fosse contratada uma empresa para que fosse feito esse tipo de trabalho, não é isso? Porque nós vamos depender de muita hora de máquina e só através da empresa. Agora em relação das casas que serão construídas ali próximo à pente. A prefeitura está fazendo já o serviço de limpeza e também ampliando o terreno, não é isso? Exatamente. Ali não vai ser construção apenas de 60 casas. Tem uma creche e também uma quadra poliesportiva. Nós estamos fazendo a limpeza de uma área de 20 mil metros quadrados, né? E os lotes são divididos em lotes de 10 por 25. Nós vamos ter uma rua principal que é uma avenida, tipo uma avenida da Casa Mendes ali até a pente. E de lá nós vamos circular a rua para os fundos dos quintais para que as pessoas que ali resirem naquelas ruas possam utilizar os seus quintais fazendo casa com a frente para a rua. Todo mundo vai ser beneficiado. Tanto as pessoas que vão receber as casas já construídas, como os moradores que ali permanecem para que eles façam casa de fundo de frente para a nossa rua, que vamos deixar a rua exatamente para que eles sejam beneficiados e não tomem prejuízo deixando um quintal de 60, 80 metros desperdiçado. Eles podem construir, por isso vamos deixar a rua para que beneficie a todos. Agora em relação a creche do bairro Mutirão, que estava parada a obra e agora a licitação já foi liberada, vai começar a quanto, secretário? Olha, a empresa ganhou a licitação que foi feita há poucos dias atrás e essa semana, durante essa semana, com certeza vai ser iniciado o muro. Primeiro, a empresa, de acordo com a nossa conversa, eles vão murar para depois darem prosseguimento ao termo da obra, a construção da obra, reiniciar a construção da creche do bairro Mutirão. Ok, secretário. Obrigado pela sua entrevista concedida à nossa TV e as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço, em primeiro lugar. Nós temos trabalhado bastante para que a gente atenda o anseio da população. É muito difícil, mas com certeza nós estamos fazendo um trabalho sério e com competência, devagar, mas tudo bem organizado. Nós temos, nesses anos de trabalho, estradas, ponte, bueiros. Agora mesmo, vamos, o prefeito conseguiu há muito tempo já e, se Deus quiser, vai ser concluída agora a pavimentação asfáltica de várias ruas em Timbira, como todos já conhecem aí. Já está tudo imprimado, preparado, só esperando o asfalto e, com certeza, nesses dias, vamos concluir esta obra que é de muita importância para a nossa cidade. E as máquinas estão chegando, né, já? É, você mesmo que me informou, né, que já está chegando o maquinário e isso é, com certeza, bom para todos nós, para cada um timirense, né, ter essa notícia que o asfalto agora vai, com certeza, acontecer.